Bom, hoje é dia 6 de junho de 2010 e a gente está, acho que provavelmente esse vai ser o nosso último vídeo para o blog aqui dentro dessa casa, que foi a primeira que a gente alugou aqui no Canadá. Estamos fazendo um ano e um ano e quantos meses? A gente chegou no final de abril, final de maio, um ano e um mês mais ou menos. Um ano e um mês mais ou menos, como a gente vai mudar de casa. A gente vai mudar para um apartamento maior, um apartamento de dois quartos e aí começa uma nova etapa aqui, porque até agora a gente estava morando aqui nesse lugar com nada nosso. Como a gente alugou lugar já imobiliado, a gente nunca comprou móveis, não compramos nada. Então agora sim começa uma nova fase de ter mesmo as nossas coisas, de fincar mais o pé aqui mesmo. E foi um ano, vamos fazer um geral sobre esse ano, como é que foi. Foi um bom ano, gostamos de tudo que tem acontecido até agora, acontecendo coisas boas, conhecemos pessoas, ótimas pessoas, fizemos bons amigos aqui. É engraçado, eu estava até comentando que hoje a gente saiu, foi no festival e mesmo a gente estando há só um ano, a gente acaba encontrando, por acaso, pessoas que a gente já conhece na rua. A gente encontrou quatro pessoas que a gente conhecia no festival. É engraçado como a gente se adapta rápido, como acaba construindo uma nova rede de amigos, de conhecidas, até que rápido. E, fora isso, a cultura canadense a gente tem gostado bastante, o povo, a gente se sente bem acolhido mesmo, um país que você se sente bem acolhido, né? Sim. Eu, até agora, assim, depois de um ano, eu nunca senti na pele mesmo preconceito por ser estrangeira. Não, é. Não senti. Bom, no quesito profissional também está tudo caminhando bem, né? A Fabiana está trabalhando há um bom tempo já, né? Num trabalho fixo, num emprego fixo mesmo, né? Uma empresa grande, né? E está indo muito bem lá, está indo muito bem, a coisa está fluindo bem, bem interessante, bem... A coisa está fluindo muito bem. Eu abri minha empresa aqui, também abri há pouco tempo, a empresa já está caminhando, está caminhando com as próprias pernas, já com os próprios clientes. Então, acho que a coisa está fluindo, está fluindo bem. É, acho que agora, depois de um ano e pouco, a gente, né, que já passou fase de encantamento, acho que agora, assim, a gente começa a analisar tudo mais com o pé no chão mesmo, com os olhos mais críticos, não sei, e, mesmo assim, a gente ainda está disposto ou está certo de que é isso mesmo que a gente quer, que a gente quer ficar aqui no Canadá, que a gente gostou bastante dessa região de Vancouver. E é isso. Vai começar uma nova fase. Exatamente. É isso aí. Muitas mudanças, muitos acontecimentos. E é isso aí. A gente deve ver esse vídeo aqui para vocês que acompanham o nosso blog, né? A gente tem bastante gente aqui, a gente conheceu bastante, isso é interessante também, a gente conheceu bastante gente pelo blog, bastante, tem gente que encontrou a gente na rua, já parou a gente na rua por ter nos reconhecido. A gente gosta bastante disso, a gente, o nosso objetivo é esse, é o blog para conhecer pessoas, para ampliar os horizontes, para fazer com que as pessoas conheçam um pouco mais sobre o Canadá, sobre Vancouver, especialmente, né? E a gente gosta disso, a gente gosta desse contato, a gente quer, quer mesmo, quer agregar mesmo, quer agregar as pessoas, quer trazer as pessoas aqui para cá, para Vancouver, porque eu acho que a gente conheceu, a experiência que a gente tem do Canadá, a gente conheceu Toronto, mas assim, comparando realmente, a gente não troca Vancouver por, pelo menos, por Toronto, pelo menos, a gente não troca. Principalmente pelo clima. O clima, exatamente. A diferença é muito grande. É, hoje a gente saiu aqui com essa roupa, né? Então assim, o clima bem propício mesmo, principalmente para o brasileiro, né? Eu acho que eu não trocaria por outra cidade, mas seria. E é isso. Espero que vocês continuem prestigiando o nosso blog, né? Porque eu acho que a gente tem bastante coisa para mostrar. O nosso objetivo é dar uma visão mesmo geral sobre o Canadá, então mostrar eventos, mostrar interação com os personagens, a vida na rua, né? Os acontecimentos e tal. Então, esse é o nosso foco, esse é o nosso objetivo. O que mais gostaria de falar? É isso. É isso. Espero que tenham gostado. Acho que valeu a pena esse um ano aqui, esse depoimento, esse vídeo depoimento de um ano aqui, para a gente constar, né? E a gente queria fazer esse último aqui na casa, aproveitar esse fundo aqui, a da lareira. A lareira que a gente nunca usou. E é isso. Espero que tenham gostado. E até a próxima.